Oi galerinha, hoje eu vou pegar o pé, sou o Brasil e eu vou ser a Argentina. Então a gente vai apresenta-lhe o Brasil e a Argentina vai apresenta-lhe o Brasil. Como é que essa gente vai apresenta-lhe o Brasil. A Argentina, uma homens e os oppression. o empate está bem no chão passamos a marca dos 15 minutos ok pega pega ooo ooo agora oito 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 Leia Vra 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 A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. Com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. A diferença é somente de um gol, com certeza eles podem enxergar lá. E aí, galera, se gostou do vídeo, deixa o like, se tem um canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Até a próxima, tchau!